Imagens comuns de um Nordeste violento, corpo no chão, cena do crime isolada e mais uma família de luto. Dona Régia viveu esse momento e não foi apenas uma vez. A aposentada perdeu dois filhos para a violência. Primeiro foi Eduardo, há quase oito anos. Ele passou a ser perseguido pelo primo da namorada depois de uma discussão entre eles. O assassino nunca foi julgado. Ainda em meio ao luto, mais uma perda. O outro filho se chamava Rogério. Tinha 34 anos e trabalhava como vigilante numa comunidade de João Pessoa, na Paraíba. Até hoje, a mãe busca respostas. Eu vivo em tratamento com psiquiatra, tomando remédios controlados, porque eu não consigo dormir. Muitas vezes amanhece o dia e eu não consigo dormir, porque eu fico me consumindo sem saber por que fizeram isso com meu filho. Dona Ana conhece bem essa dor. Júnior tinha 28 anos quando ela o viu pela última vez. Já se passaram mais de seis anos desde a data do crime. Para a mãe, é como se tivesse sido ontem. Quando era notícia para mim no hospital, eu só fazia pular e gritar e pedia o médico que ele me matasse. Que ele me desse sugestão para eu morrer. Que eu não aguentava mais. Aquilo era muito triste. Em todas as situações, a morte sempre é muito dolorosa. Mas quando ela é uma morte natural, as pessoas, de algum modo, que estão acompanhando o ente querido, que estão em processo de morte, elas, ao longo do processo, vão, de algum modo, criando as suas defesas naturais para suportar a dor de uma perda. Mas isso é diferente de alguém que tem um ente querido em plena situação de vida e se perde essa pessoa por morte violenta. Isso contraria qualquer ordem natural de aceitação da morte. Estamos no bairro do Pina, na zona sul do Recife. José Paulo nos recebe no quarto do filho, mantido do mesmo jeito que ele deixou. Paulo Ricardo tinha 26 anos quando foi assassinado. Ele foi atingido por um vaso sanitário depois de um jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol no Recife. Um crime que o pai nunca vai entender. Eu não consigo imaginar como é que a pessoa tem capacidade de fazer uma crueldade daquela. Pegar dois vasos sanitários e jogar numa pessoa que ele nem conhecia. É por isso que a revolta ainda aumenta, mais ainda. Que meu filho não fez nada para morrer daquele jeito. Os responsáveis pela morte de Ricardo foram presos, julgados e condenados. As imagens que chocaram o país inteiro e que percorreram o mundo se tornaram páginas viradas diante de tantos novos casos de violência. Mas para o pai que perdeu o filho, a dor de hoje é tão presente quanto naquele dia. Para mim o tempo não passou. Para mim foi ontem. Vem cá todo, eu fiquei aqui dentro desse quarto chorando. Em 25, dia 31, eu fiquei chorando aqui dentro. Como é que a gente vai esquecer? Não tem comemoração. A gente perde um filho, não tem como comemorar. De um lado, o pai que perdeu o filho. Do outro, dois filhos que cresceram sem os pais. Estamos na Paraíba. Prisciano tem 22 anos. Rian, 16. A cicatriz que guarda no rosto não é maior que a ferida no coração desse menino. Ele não gosta de falar sobre o que aconteceu. O mais velho lembra de cada detalhe. Ficou no facão, aí entraram, pegaram a minha irmã que estava dormindo na sala. Depois foram para o quarto, pegaram a minha mãe, meu pai. Aí depois que ele matou todo mundo, aí ela disse, falta mais um que era comigo. Vamos procurar ele não, agoniado, vamos embora. Pegaram e foram embora, entendeu? Você ficou onde o tempo inteiro? Debaixo da cama, vendo tudo, vendo a cena toda. E o sangue descendo e eu sem poder fazer nada, entendeu? Os irmãos são os únicos sobreviventes de um dos crimes mais covardes e mais marcantes do Nordeste. A chacina do Rangel, como ficou conhecida, impressionou pela brutalidade. Pai, mãe e os três filhos foram massacrados com golpes de facão pelos dois vizinhos, Carlos e Adileuza. O casal foi preso logo depois. O local exato do massacre se mantém preservado. Aqui se iniciou a construção de uma capela, mas o trabalho ficou pela metade. A ideia inicial era fazer com que esse local se tornasse um símbolo, não só para a comunidade, mas para todo o país. Mostrando o quanto a violência deixa marcas. Os órfãos da chacina preferem não voltar a este local. Eu passei um mês assombrado, sem poder dormir, não dormia de noite não. Foi tão chocante para mim que eu não tive nem capacidade de ir para o enterro. Eu não tive, estava traumatizado. Não conseguia nem me levantar do sofá. Para este psicólogo, os reflexos do trauma para as crianças normalmente são piores do que para os adultos. A criança vai crescer acometida de um sentimento de justiça na forma de vingança. Ela fica imaginando o tempo todo ao longo do seu processo de crescimento, nas suas imaginações, nas suas fantasias, que ela deve vingar ou justiçar o ente querido que perdeu. Um pai, uma mãe ou um irmão é uma etapa da vida, a infância, em que a ocorrência de fenômenos como esse elas adquirem um caráter verdadeiramente traumático. Se merecia a pena de morte. Era a pena de morte certa. Era a pena de morte certa. Era a pena de morte certa. Era a pena de morte para a abuse par Masро. Obrigado.